Esses objetos foram furtados de uma residência que fica no Jardim Novo Horizonte. Um jovem de 19 anos, que foi abordado pelos policiais, assumiu a autoria do crime. O William Costa de Almeida estava preso há poucas semanas pelo mesmo tipo de crime. Na delegacia, ele não quis falar com nossa equipe. Foi. E por quê? Por que você furta? Você é usuário de drogas? Você não é de Holândia, né? Sou. Você mora aqui? Sim, moro. Você trabalha? Já tem passagens aqui pela delegacia? Não. Quer conversar? Não. Não quer se defender, nada? Cabo Ferre traz detalhes sobre a ocorrência. Nós estávamos no patrulhamento ali na área central e avistamos esse William em atitude suspeita. E resolvemos fazer a abordagem do mesmo. E o mesmo ele estava com uma bolsa, uma bolsa preta. E ao verificar nessa bolsa tinha vários objetos. E foi perguntado para o mesmo a origem daqueles objetos. Ele disse que havia comprado no valor de 50 reais. E ao chegar na delegacia, o mesmo confessou que havia entrado em uma residência lá no Novo Horizonte. Parece que foi no Novo Horizonte lá. E a gente fez o contato com a vítima lá. Ela compareceu na delegacia e confirmou que os objetos foram furtados da sua residência. Ele entrou pela janela da residência. O Cabo Ferre, esse William, ele não é de Rolândia, né? Não, ele é de Centenário. Mas ele vem para cá para praticar crimes? É, ele já tem uma passagem de furto qualificado, né? Aqui, passado aqui por Rolândia também. Ou seja, foi preso há pouco tempo e mesmo assim continua na vida do crime. Isso, a última prisão dele que consta ali foi em fevereiro desse ano. Essa vítima já tinha registrado o boletim de ocorrência ou não tinha dado tempo ainda? Não, ela não tinha conhecimento, né? Tanto é que ela estava dormindo dentro da residência. Quando ela chegou aqui, ela disse que estava dormindo dentro da residência. E ao acordar, verificou que estavam faltando os objetos. Cabo Ferre, tem a importância do patrulhamento policial que consegue evitar crimes e, dessa vez, recuperar objetos que foram furtados dessa vítima? É, isso mostra que a polícia está sempre atuante, né? E sempre atenta a qualquer tipo de delito que ocorra dentro dessa cidade aqui, né? Como vai ficar a situação do William da Costa de Almeida agora? Agora ele vai ficar à disposição do delegado aí para tomar os procedimentos, né?